do Márcio Galberto e a próxima deputada que pediu para declarar voto enfermeira, por favor. Senhor presidente, demais deputados, boa tarde, boa tarde também a todos os religiosos que nos assistem nesse momento por meio da TV Alerj. Infelizmente, o PL na sua forma original e que foi feito por mim, ele não foi aprovado como deveria. Este PL tinha a finalidade de corrigir um erro absurdo quando um decreto do governador do Estado do Rio de Janeiro, inconstitucional e imoral, no tocante à não permissão da entrada de religiosos para prestar assistência religiosa aos pacientes internados quando quisessem e estivessem de comum acordo com a família desse paciente também. Então, este PL tinha a finalidade de corrigir esta inconstitucionalidade, esta ilegalidade, esta imoralidade de proibir assistência religiosa nos hospitais. Este decreto, ele fere o sentimento religioso do nosso país, ele fere tratados internacionais, ele fere o pacto de São José da Costa Rica, ele fere o tratado do Brasil com o Vaticano. De cabo a rabo, ao não permitir, ao não permitir que religiosos acessem os hospitais. Esse decreto é absolutamente inconstitucional, como inconstitucional também. São todas as emendas e esse substitutivo ridículo que segue a ilegalidade, a imoralidade e a inconstitucionalidade deste decreto. O religioso não pode ser impedido, em hipótese alguma, de dar assistência no momento fundamental da vida de um ser humano. Ainda mais neste momento, e digo mais, senhor presidente, para concluir, ainda digo mais. Nós estamos usando o coronavírus para barrar os religiosos nos atendimentos que não têm nada a ver com o Covid-19. O que nós estamos fazendo é abrir um precedente perigosíssimo para afastar os religiosos da assistência aos seus pacientes, aos seus fiéis, uma vez que o Brasil tem na sua grande maioria, na maioria esmagadora, cristãos e pessoas que acreditam em Deus. Aqui ficam os meus protestos e quero dizer que voto favoravelmente ao texto original e não a esse texto imoral e inconstitucional que foi aprovado. Muito obrigado. Deputado da Enfermeira Regiane.